Fala pessoal, aqui é o Cacavo, tudo bem? Vou compartilhar com você aqui uma curiosidade. Muita gente me pergunta lá no Instagram o que é essa força oponente, o que é a Forop? Muitas vezes o pessoal vê essas fotos aí com os militares de fardamento diferente, vê lá escrito Forop e não sabe o que é. Bom, eu vou te ensinar então o que é isso, pra que isso existe. Pra você saber e entender, vamos começar o começo. O Exército Brasileiro possui centros de adestramento, tá? Esses centros de adestramento são responsáveis por acompanhar, certificar o preparo das tropas no Brasil todo. Então a gente viaja pelo país certificando tropas, ou seja, a gente acompanha atividades, exercícios de terreno e fruto desse acompanhamento a gente tira várias informações que servem pra abastecer o Exército sobre a situação daquela tropa. O que ela precisa, o que ela já possui, qual tipo de adestramento, treinamento ela tá muito bem, o que ela tá precisando aprimorar. Então basicamente esse é o trabalho dos centros de adestramento. E pra que você tenha dados coerentes, né, pra te trazer essas informações e poder concluir algo, você precisa de uma atividade, um exercício no terreno que traga o máximo de realidade possível. Concorda comigo? Senão não teria o menor sentido, né? De onde tiraria essas informações. Então a gente participa da montagem desses exercícios que duram 7, 10, já teve exercícios de 15 dias, 16 dias e assim por diante. E aí durante esses dias é montado todo um contexto, né, de atividade onde existe a força adestrada que a gente chama, que é aquela tropa, né, que tá lá, às vezes é uma tropa da Brigada Paraquedista, tropa da Brigada de Infantaria de Selva, enfim, né, depende da Brigada onde a gente vai estar trabalhando. Então tem essa tropa que é a força adestrada e tem uma força oponente. O que que é isso? Essa força oponente, ela vai estar lá no terreno durante esses mesmos dias fazendo oposição de esforços à força adestrada. Então a força adestrada vai receber missões, essas missões elas são todas dentro dos objetivos de adestramento que a tropa possui e ela vai buscar cumprir essas missões. E a força oponente vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a tropa não consiga cumprir as suas missões. É basicamente isso. E pra ela realizar essa, cumprir com essa tarefa, a força oponente ela pode planejar. Então o seu comandante, que é um tenente, às vezes um capitão, dependendo do nível que ela está operando, às vezes é nível pelotão, às vezes é nível companhia, depende também do tipo de exercício que está sendo feito. Então esse militar vai poder fazer o seu planejamento e ele vai poder seguir com o seu planejamento. Ele vai ter liberdade pra agir no terreno de acordo com o seu planejamento. Obviamente que existe uma direção do exercício que vai estar observando se tudo está sendo feito a contento, se tudo está seguindo os limites estabelecidos para ambos os lados. Porém, o objetivo é deixar que o comandante da força de estrada, bem como o comandante da força oponente, façam seus planejamentos e dentro desses planejamentos eles consigam criar embates, criar embates no terreno. E como que a gente mede a consequência desses embates, o resultado desses embates? Pra isso existe um equipamento, é um colete chamado D7, é o Dispositivo de Simulação de Engajamento Tático. Todos os militares no terreno usam esse aparelho e ele consiste num colete que tem vários sensores e um aparelho que é um emissor de laser, que a gente chama de SAT. Você coloca o SAT na ponta do fuzil e dos outros armamentos utilizados e todas as vezes que você realiza um disparo de festim, o SAT dispara um laser, você não vê, mas ele dispara um laser e o colete que você está vestindo, ele vai apitar, ele apita de fato mesmo, é uma voz que vai falar pra você, ó, morto, ferido, de acordo com o local onde aquele tiro realmente pegou, né? E aí com isso você consegue medir a quantidade de militares feridos, a quantidade de militares mortos, você consegue avaliar se a manobra realizada, ela foi bem realizada de fato, se os militares estão atirando bem ou não, e por aí vai. Então esse aparelho a gente concede várias informações muito precisas, inclusive eu consigo saber quem atirou em quem, eu consigo saber a distância que o cara atirou, eu consigo saber quantos tiros o militar realizou e por aí vai. E tudo isso gera dados de relatório que são muito importantes. Então a gente consegue botar esses aparelhos na força da estrada e na força do oponente. E depois, né, obviamente você consegue ter dados para avaliar se aquela ação foi uma ação bem sucedida, o que ela poderia ter sido feito de diferente, e por aí vai, tá bom? E aí tudo isso, né? Você consegue ter, portanto, um ambiente de treinamento muito próximo do real, né? É um ambiente de treinamento que te aproxima da realidade. E esse mesmo tipo de treinamento, ele acontece no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, em todos os outros países que têm exércitos profissionais, você utiliza esses meios para fazer essas atividades e trazer dados que sejam úteis para o treinamento e preparo daquela tropa, beleza? Então espero que você tenha entendido agora o que é força oponente, para que serve uma forop e o que são esses centros de adestramento que geram esse trabalho, que é um trabalho muito legal, é um trabalho muito dinâmico, né? E é muito prazeroso poder trabalhar com eles, é muito prazeroso poder trabalhar com uma tropa, com uma força oponente, né? São militares muito profissionais, né? Os cabos e soldados são caras muito bons, muito adestrados, utilizam bem o terreno, progridem com inteligência, atiram com muita eficiência. Então é um trabalho muito bacana de ser realizado e se você um dia tiver essa vontade, essa curiosidade, com certeza você vai ser muito feliz trabalhando com eles também, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado e a gente volta e meia e vai trazer aqui curiosidades para você também. Valeu, tchau, tchau!